Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Infelizmente ele e todos que o conheciam não esperavam que isso poderia ter acontecido. O ator talentoso com uma carreira brilhante morreu do jeito que acontece todos os dias, em todo o mundo. Durante a gravação de uma novela que ele atuava, aconteceu algo que ninguém esperava, pois foi muito repentino. Ele acabou sofrendo um infarto no momento das filmagens. Não deu tempo nem de socorrê-lo, onde o querido vem a falecer com 62 anos de idade. Trade-se do ator português Rogério Samora. Ele ficou muito conhecido por ter atuado em inúmeras novelas portuguesas de sucesso. O artista também ficou famoso por atuações em muitos filmes e séries da TV. Ao longo de sua carreira, o artista fez mais de 53 trabalhos. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, fãs e amigos. Descanse em paz, Rogério Samora